Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem vindos a mais um vídeo de Silent Hill Dunburg Tudo que eu posso dizer, gente, é que o DJ Rich vai ter que encontrar esse cara em algum dia e descobrir o que você acha Eu vou gravar na sexta-noite, e eu tô gravando isso no sábado à noite, vou provavelmente mandar no domingo O que aconteceu? Mudou o dia? Mudou a hora? Não, o que aconteceu é que na sexta eu não tive tempo Então como eu consegui um tempinho pra gravar no sábado mesmo, eu vou mandar no domingo Mas ainda assim eu vou manter como uma série de sábado Eu pensei até em manter, assim como eu fiz com The Evil If, já que eu tô falando do The Evil nessa parte Sobre a história, acho que mais um vídeo só eu já consigo concluir Eu só não fiz ele ainda porque eu continuo procurando informação pra trazer uma coisa mais completa Então logo logo eu faço um vídeo que encerra a história do The Evil If E aí só vamos aguardar as DLCs Tô tentando interagir com tudo, mas pelo jeito não tem muita coisa Eu tô tentando me lembrar dos controles também, tem uma coisa que me lasca demais É que eu jogo na sexta, e aí eu só vou jogar na outra sexta, que é quando eu tenho que gravar Que barulho é esse de fundo? Que porra é essa, cara? Cês tão vendo como uma cagada dessa? O cara tá meio preocupado E aí não, hein? E aí cê começa a ouvir barulho de fundo, cê já Já começa a ficar distraído, o negócio aqui é sinistro Ah, não sei se eu vou levar esse martelo, não Esse arpão parece ser bem útil Pô, aquela minazinha ali é a mina do filme Não é não? Quero lembrar vocês que essa série Ela é feita em primeiras impressões Vocês viram The Evil If, aquilo Parece que eu falei The Evil If Hum É um detonado Eu mostrei pra vocês tudo o que eu sabia sobre o jogo Na DLC eu acredito que eu vou conseguir trazer algumas coisas ainda mais interessantes pra vocês Então existem diferenças, eu tô tentando descobrir o que eu tenho que fazer Então a pegada, o ritmo é outro Eu tô explorando Tomando cuidado Porque é um jogo onde aparece um palumpa Então cê tem que tomar mais cuidado ainda Porque o Murphy já não é muito inteligente O Tião Pô, o Tião é muito foda Policial, detetive, não sei há quanto tempo Diversas armas Tudo a seu dispor Cê fazia o que queria Pintava e bordava Já o nosso amigo Murphy Ele tem alguns problemas sociais Que porra é essa, mano? Balança, 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 balança É, cadeira de balança Agora eu me caguei Esse quadro dá pra interagir Dá, dá Não coletável Calma aí, galera Deixa eu ver como que tá a qualidade da gravação E só um pequeno aviso O ventilador tá ligado Porque tá um calor do cacete Então eu resolvi deixar ligado Depois eu tento remover o ruído Que caceta é essa, Henrique? Cê encerra o vídeo melhor Corta o vídeo Cê tava do lado da cadeira de balança E tem um negócio bom pra atacar uma labirintite E essa putaria desse minigame De cai num cai do Murphy Oh, isso aqui é foda Cê já viram alguém jogar um negocinho Olhar pra tela? Nessa parte eu faço isso É louco Então rolou um corte E o que eu fiz foi voltar Aqui pra chefatura de polícia Pra coletar esse kit de primeiros socorros No vídeo Eu não sei como, cara Na hora que eu tava jogando Volta lá no vídeo Vocês vão ver Eu passei do lado Eu fiquei de frente Eu passei de novo Eu simplesmente não coletei Eu não vi Aí um inscrito comentou Deixei anotado Então assim que eu voltei a gravar Hoje eu já tava me esquecendo Porque eu voltei e tava explorando aquela casa Então eu já resolvi fazer o corte Já voltar pra essa parte A gravação me parece que tá tudo ok Uma outra coisa que eu quero pedir pra vocês Além disso Quer dizer, são dois pedidos E primeiro um agradecimento Você que deixa seu like Você que se inscreveu Você que acompanha Você que dá feed Você que ajuda o canal Fica aqui Muito obrigado E como sempre Se você continuar gostando Você não se esqueça De deixar sua avaliação E de continuar comentando Então isso daí Primeiro agradecimento E a primeira coisa que eu tinha a pedir A outra é Se vocês notarem De sincronismo De áudio Por exemplo Apareceu um palumpa Eu vou dar uma martelada Quando você acerta a cabeça De um palumpa Faz o barulho Então você viu Ou melhor, ouviu que o barulho Tava atrasado Se você puder comentar Se bem que eu tô me policiando muito Tô mudando os programas Tô mexendo em diversas partes Aqui da configuração Pra isso não acontecer Mas se acontecer É só você comentar Que assim eu continuo tentando Arrumar alguma solução Pra isso não acontecer mais Eu vou explorar o último andar Aqui de cima Acho que eu ainda não tinha olhado E só um pequeno aviso Como eu joguei muito The Evil Evil E digamos que a mecânica Desse jogo se assemelha um pouco Existe a chance De eu chamar o Murphy de Tião Isso acontecer Você só ignora Tá Caro escroto Estou na sua cola Seu cuzão Se vocês quiserem Ler é só Pausar Como sempre Se tem mais um documento Mas pelo jeito Pelo tratamento Você vai ver Que deve ser Dois amigos íntimos Dois amigos próximos Só tem um documento De gente fina Nesse jogo Também Já ia chamar o cara de Tião Aí Murphy Não é por nada não Mas isso é meio lento Acender a luzinha A luzinha também É uma luz meio bosta Viu Vou falar Que que é isso Aí depois a porta bate ainda Como se não bastasse O choque De você encontrar esse cara Esse cara não se matou Ele tá com Aquela silver tape na boca Sei lá que porra era aquela Pelo menos é isso que me pareceu Esse fogo tá meio bugado O Tião E o Murphy Cês tão vendo O cara só se enfia Em lugar de De gente fina Gente tranquila Gente pacata Dá gosto Pelo jeito Tem bosta nenhuma Pra coletar Que eu acho que Eu vou até confirmar Eu vou dar uma olhada Aqui se tem alguma coisa Pra coletar Eu já volto Eu tô falando Que eu passo O partido Das coisas aqui Cês não tão botando fé Que é munição Munição pra arma de pregos Tem que puxar Essa cama E aí nós vamos dar início A uma pequena side quest É uma missão lateral São três ou quatro itens Que esse cara teria roubado E nós temos que devolver nos Se eu não me engano Em mais dois apartamentos São três itens em um São dois itens em um E depois mais dois itens no outro Tem alguém rindo de fundo Cara Isso daqui é bom É que eu tenho que gravar Então eu não gravo de madrugada Mas com certeza Que porra é essa É da hora Você gravar Às três da manhã Numa sexta-feira Às treze Sabe É uma coisa De gente tranquila também Deve ser Nessas mesas É Agora eu não me lembro O que é no que Bom Aqui Tem munição Nessa mesa Eu tenho que Colocar um medalhão Muito bem É interessante que Até o que nós estávamos Ouvindo de fundo Mudou para uma coisa Mais alegre Então acho que Tá dando certo No braço Nós temos que colocar O relógio de ouro E isso encerra Meu Esses barulhos de fundo São foda Isso encerra Esse apartamento Né Como é que o cidadão Fica tranquilo Num cômodo Onde está aparecendo Um negócio desse Porra Uma cadeira de balança Eu pago para não ter Uma cadeira de balança Pô Mas é confortável Henrique Já pensou Que confortável Se eu vejo Um negócio desse Balançar Eu morro Precisa nem Nada aparecer Na minha frente Você é louco Deus me livre Então aqui nós temos Que colocar A medalha de guerra Esse é o terceiro Penúltimo Item Nós temos que devolver Estou tocando Na musiquinha Então eu acredito Que está tudo ok E o último item Nós temos que voltar Naquele quarto Psicodélico Lá onde tem a foto Que parece ser A minazinha do filme Como é que é o nome Da minazinha Ah não vou me lembrar Nem que vocês me pagassem Eu ia me lembrar Eu podia ter pesquisado Podia Mas no meio da gameplay Engraçado que a porra Da cadeira Não passa É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Eu dei uma olhada Na internet Porque é em primeiras impressões Então é importante Você chegar Pô Meu A cadeira de balanço Balançando Não Fazendo o que É Ter o O susto Ter as suas primeiras impressões Eu acho muito importante Mas Como eu estou trazendo em vídeo Ficar parado Ou ficar travado Em alguma parte Não é legal E quem está assistindo Não gostaria de ver isso Então Continue em primeiras impressões Mas sempre uma coisa bem fluida O poder da edição está sempre ao nosso lado Então ali É onde Nós saímos do local Não sei nem se dá pra voltar depois Acho que dá Porque Aquela outra parte lá do Do metrô Acho que é do Enfim Aquelas escadas que nos levam pro subterrâneo Não dá pra explorar totalmente Estava fechado Não precisaria da chave Não Nós viemos daqui Então eu acho que dá pra voltar depois Então não existe Isso de Agora que você avançou Não tem como voltar mais Pelo menos nessa parte aqui De Silent Hill Se eu quisesse voltar pra parte lá do bondinho Eu sei que lá não teria como Aqui Então dentro desse cômodo Nós temos que colocar o cofrinho Não é nessa parte Como é que é o nome dessa bola de discoteca? Meu Deus Discoteca Pô não teve É engraçado que aparece Dá a entender Que teve alguma atualização do objetivo Realmente nós conseguimos Vocês estão vendo o troféu Mas na hora que você abre o log É meio limitado Falta informação na minha opinião Sei lá Eu acho que eles poderiam ter feito Ah Henrique Você queria que tivesse um HUD na tela E seria Aí você ficaria muito na cara Perderia um pouco do clima Não realmente Ele abriu um diário Pra consultar as notas Faz até mais sentido Mas eu acho que A navegação pelo diário Eu acho ela meio lenta Você fica apertando o botão Aí ele tá virando página Vocês estão entendendo? Eu acho que podia ser uma coisa mais intuitiva Jesus Você te preocupa o diabo Outta me Definitivamente Não o que eu queria Estou em casa Eu sei Eu só não encontrei A maneira Out Yet Se eu tinha um negócio Para cada vez que eu ouvi É Então o Bem Vamos dizer que Eu posso finalmente Puto esse bag Para começar Man Cut the bullshit O que é este lugar? Não sei Eu entendi A pergunta É uma cidade É uma cidade É uma cidade Você acha que Essas letras Deliveram-se O que? Pode me dizer Que a rede Estadio É Alguém Teve Estou chamando E Seis Dedicatores Para mim Oh Claro Isso é O grande Baile Em centro A cidade Beagle O monstro de uma clocka na cima. Não deve ser difícil encontrar. Por favor, eu me engano com aquela amiga de sua amiga. O que você faz para que essa jovem mulher tão rígida? Ela era capaz de ser tithado. Vou te dizer a verdade, eu não tenho ideia. Son, em minha experiência, quando alguém é tão angry, não é um erro. Faça isso pessoalmente. Galera, resolvi reiniciar desse checkpoint. Assim que saiu e terminou, teve um checkpoint. Aí eu comecei a explorar a cidade. Eu não encontrei nada, só encontrei Uppalumpa. Perdi muito HP, então... Como eu teria que refazer, acho que eu vou cortar. Tanto é que eu já estou explicando para vocês. Eu li que nessas partes onde tem esses... Esse barril, com essas velas em cima. Você teria que cavar. Mas eu não estou vendo... Eu não sei nem se é no primeiro Let's Play você pode fazer isso. Se você já teria conhecimento que dá para fazer isso. Ou se seria no segundo. É, teve um inscrito que comentou. E pelo que eu tinha entendido, quando eu li algumas coisas sobre o jogo, realmente é isso que você tem que fazer. Então eu tinha um kit médico. Isso eu me lembro de ter coletado. E agora eu vou explorar... Eu vou explorar o outro caminho. Porque o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu dei de cara com Uppalumpa. A ferramenta que eu estava segurando. Ela quebrou. E aí eu encontrei um banco. E aí nesse banco começou a tocar um alarme. E talvez... Talvez não era para ter feito aquilo. Não era para ter acionado aquele alarme. Ou vai ver. Tem que acionar mesmo. Mas deve ser mais para frente. Eu tive a impressão que eu estava avançando. Porque eu ainda não tinha explorado essas ruas daqui. Oh meu Deus. Agora a coisa ficou feia, hein? Será que se eu for embora eles me ignoram? Porque são dois. Engraçado que o cara com as mãos... Desenrosca do poste, Murph. De longe eles abrindo o braço. Porra, meu. Chega aí, cara. Porra, cara. Está tirando barato. Cola aí, cola aí, mano. Deus me livre. Será que eles vêm até aqui? Acho que eles vêm. Se der para enfrentar um de cada vez... Com esse martelão aqui, eu até arrisco. Agora os dois, mano. O Murph já é burro. E a jogabilidade também não ajuda muito. Eles estão meio bugados. Tentar um pouquinho de sorte. Vai, custa nada. Que isso? Pera aí, calma, calma. Eu me assustei com a... O cara deu uma balançada ali. Que eu pensei que iria atacar. O outro se afastou. Entendi, entendi. Então vai. Vixi. Boa. Boa, Murph. Esse combo aí, você conseguiu acertar. E aí, o cara tira o barato. Aí, meu. Já está indo embora. O cara está dando umas balançadas aqui. Olha isso. O cara nem me ataca, tá ligado? É só essa movimentação escrota que ele faz que eu já estou com o cu na mão aqui. Isso. O outro está parado lá na faixa de pedestre. Pedreste. Porra. Faixa de pedestre. Já repararam a quantidade de ataque que eu erro? Olha isso. E o pior é que se você apertou o quadrado duas vezes... Nossa! Mesmo que você está tentando já movimentar para o outro lado, ele vai atacar duas vezes, né? É uma coisa meio bosta. É uma jogabilidade meio bosta. Vai fazer o quê? Meu, tem aquele outro Silent Hill para a nova geração. Eu não sei se foi demo que o pessoal pegou. Não, eles liberaram, na verdade, né? Quando fala pegou, parece que roubaram. Não. Eu não sei se é demo, se já é um prólogo ou qualquer coisa assim. Mas eu só vou poder jogar. Nem assisti, eu não queria spoiler, né? Mas eu só vou poder jogar quando eu comprar um console da nova geração. E pelo andar da carruagem, eu acho que vai demorar. Boa, Murphy. Agora eu vi vantagem. Tô achando que tá bugado, mano. Vocês viram a movimentação? Eu não prestei atenção na primeira vez que ele apareceu. Porque ele apareceu dando bicuda. Eles eram até mais ofensivos que as minazinhas do grito. Chega, Murphy. Tá vendo? Você aperta o quadrado algumas vezes, depois ele fica nesse loop infinito aí. Então eu tenho a impressão que tá bugado. Porque eles não tentaram me acertar. Depois eles se afastaram. Bom pra mim, bom pro Murphy, né? Porque eu gosto de um certo desafio. Tá certo? Que é a jogabilidade. É meio bosta, mas... Eu não me sinto muito à vontade aproveitando de um bug do jogo, não. Eu até pensei. Ah, depois que eu terminar o down, eu vou fazer o... O Silent Hill 1. O primeirão. Que foi isso. E aí até vai aparecer escrito... Ah, tem um... Uma gaiola. Esse vai ser o segundo... O segundo pássaro, né? Ele vai ter aquela visão estranha, vai. Pô, Henrique, daí a visão estranha? Estranha onde ele tá? Realmente, concordo. Tivemos uma atualização. O número deve ter mudado de um pra dois. Deve ser só esse. Então eu cheguei aqui. Aqui, ó o banco. Entrei. Não tinha muito o que interagir. Pelo menos eu não notei nada pra interagir e pra coletar. Fui direto pro cofre. Acabei acionando o alarme. Depois eu ouvi alguém tentando me atacar. Eu posso até colocar aí. Se vocês quiserem. Porque eu gravei. Então eu acho que eu só perdi tempo. Que isso. E como eu tava falando, se... Eu pensei em trazer o primeiro. E muita gente podia até comentar. Não, mano. Pode trazer. Vou assistir. Igual o Parasite Evil. Parasite Evil eu vou continuar. Porque eu... Olha. Opa-loopa. Pô, se eles estão brotando nessa área aqui infinitamente. Eu só vou... Eu só vou gastar o martelo aqui. A ferramenta. Olha isso. É, eu acho que tá bugado, hein? Porra, que susto, cara. Que urro foi esse? Vocês viram isso? Assustei no urro. Assustei no barulho que o cara fez, mano. Tá bugado, eu acho. O cara não tá nem tentando me acertar. Mas tá assustando do mesmo jeito. Você é louco. Então, o... O Parasite Evil, o Sabotador, eu tenho que voltar a trazer. Aí, brotou de novo. Agora eu não vou matar mais, não, cara. Já, já a ferramenta não... Aí, meu amigo, sinto muito. Vocês podem estar bugados, podem não oferecer risco, podem assustar. É, do mesmo jeito de sempre, mas já não tá compensando. Se dropasse algum item, até ia, mas dropa bosta nenhuma. Só tô perdendo o tempo. Só tô gastando a ferramenta, então é melhor deixar pra lá. Então, e sempre tem alguém que comenta. Não, cara, pode trazer que a gente vai assistir. Realmente, algumas pessoas que se propõem, falam que vão assistir, que gostam do jogo. Elas vão atrás, elas vão querer assistir. Aqui eu vou voltar pra outra parte. Já explorei isso daqui na outra parte que eu cortei. Sei que não tem nada pra coletar. Meu objetivo é outro. Eu tenho que ir pro norte, na Linds Day. Um negócio assim. E aí eu começo a produzir o vídeo. Você vê, eu tenho quase... Eu não me lembro a quantidade exata de inscritos. Mas o pessoal começa a não assistir. Então, aí você acaba desanimando, né? Porque tem jogo que demanda muito... Dá pra interagir com esse papel, não. Demanda muito tempo. Eu sempre cito aquele caso do Remember Me. Eu demorei uma semana pra começar a produzir, porque como você tinha diversos coletáveis, Eu perdi há muito tempo. Não era perder tempo, né? Eu empregava há muito tempo. Tendo certeza. Porque eu nem corte fazia, né? Hoje em dia eu faço corte, Coloco um efeito de transiçãozinho pra deixar mais bonito. Não tem problema nenhum. Não tô tão grilado. Essa aqui eu acho que... Eu posso matar, né? Talvez o martelão me ajude. Se tiver bugada, ela nem vai me acertar também. Nem aquela prisão com grito. Ela usou. Reforça a minha teoria de o jogo tá bugado. Será que eu... Seria uma boa resetar? É que se eu resetasse, ia voltar lá da outra parte quando terminou a cinemática. Então não seria muito interessante. Acho que pra cá... Pra cá eu ainda não explorei. Vou perder um tempinho aqui. Mano do céu. Aquele outro... É, mas não precisa... Ele não era só em caverna que se daí aparecia? Quer dizer, até agora ele só tinha aparecido em caverna. Se bem que se ele tiver bugado... Eu descobri já. Ah, quebrou o martelo. Caceta ele. Você já chama ele de tião. Boa, Murphy. Vocês estão vendo que pro Murphy se dá bem só o jogo estando bugado. Quer dizer... Eu acho que tá bugado. Porra! Sinceramente eu não entendi o que aconteceu. Eu nunca vi ninguém falar desse tipo de bug. Também quando eu li algumas informações também não encontrei isso. E algumas gameplays aí que eu acompanhei também não tinha... Ninguém tinha falado nada. Tô achando estranho. Ih! Bom, nosso objetivo é de ir até a... A estação de rádio. Essa porta dá pra interagir. Vou cortar o loading aqui. Então aquele jogo ia dar tanto trabalho... Que não compensaria produzir porque ninguém tava vendo mesmo. E mesmo que eu pensasse, é um detonado que... O pessoal procura isso a longo prazo. Ah, eu peguei o jogo emprestado. Ganhei o jogo. Pô! Véio do céu! Que bosta é essa na privada? Literalmente, né? Que bosta é essa? Não tô conseguindo passar dessa parte. Não tô tentando encontrar... Quer dizer... Não tô conseguindo encontrar tal item. E aí sim a pessoa vai procurar... Detonado, né? Aquele mesmo público... Que tá pesquisando o jogo que é lançamento. Pô! Igual aconteceu com o The Evil Evil. Lançamento tem sempre uma procura a mais. E detonado também tem um público específico. Então não compensava. Então hoje eu penso duas vezes. Porque o que eu começar... Eu vou até o final. Independente da visualização. É, tá interessante a nota. Acho que deu tempo até de todo mundo ler sem pausar. Mas em todo caso é só pausar. Eu não li tudo, mas na hora que eu mandar o vídeo... Amanhã eu dou uma paradinha pra ler também. Que eu me amarro nesse tipo de coisa. Tem coisa que é contextual? Tem. Mas eu acho sempre que vale a pena. Se o desenvolvedor colocou... Eu acho que... Nada mais justo, né? Eles tiveram trabalho de fazer. Nada mais justo do que você ter o trabalho... De ler, de interagir. Então por isso que eu sempre exploro muito. Vai ver essa casa aqui, esse local. Eu nem precisaria passar por aqui pra zerar. Mas eu acho que sempre vale a pena. Ainda mais pra quem produz vídeo. Pô, saia em Leite Hill. Você tem alguns locais que você consegue interagir. O banco, pelo que eu li, deve fazer parte da história. E aí você encontra uma casa, esse local aqui que nós estamos. Que dá pra entrar. Por enquanto nós não encontramos nada. Então eu acho que vale a pena perder tempo. Se fosse todas as casas, ó. Você entrou... Chegou na rua tal. Você pode explorar todas as casas. Aí eu até compreendo o cara que começar a ignorar. É muita coisa. Tem bosta em uma. Mas nesse jogo, pô... Dá pra entrar ali, dá. Então vamos tentar explorar. Tinti por Tinti. E além do que, existe o agravante. Que mesmo o item estando na tua cara... Diversas vezes eu deixo passar. Isso aqui deve dar pra interagir. Porque tá muito bem detalhado. Quer dizer... Tá tudo mais ou menos nesse estilo. Mas eu acho que aquela coisa de energia ali... Deve dar pra interagir. No Play 1... Eu ia muito desse jeito. Pelo menos quando eu tava jogando RPG. Porque... Alguns jogos eles colocavam uma mesma textura. Em diversas coisas. Que isso aqui dá pra pegar? Esse é o 18º maço de cigarro que eu tento pegar. Fazer o Murph pegar. Porque é o maço de cigarro? Não. Porque eu sempre penso que é alguma coisa importante. É uma bosta, né? Então... Aquilo que se destacava. Que tava em 3D. É igual no Resident Evil. No 1, no 2 e no 3 também. Era aquela textura. 3D era o teu personagem. E quando tinha o item... A plantinha... A plantinha era 3D. Então eu sabia que aquilo era pra coletar. Quer dizer... A plantinha era de lei. Mas eu sempre tinha ideia. A válvula... A bateria... Qualquer coisa assim. Pô... Tem nada mesmo nesse lugar? Nem gaveta... Nem nada. O que... Perda de tempo do... Opa... Aqui dá pra interagir. Perda de... Tempo do cacete. É um pedaço do mapa. Então tá. Tem 3 pedaços aqui já. E eu tenho 3 comigo. Será que é um quebra-cabeça? Bom, eu vou perder um tempo aqui tentando posicionar. Além do que? Não tem como posicionar tudo. Porque eu não tenho todos. Eu só tenho 3. Então eu vou conseguir... Preencher 6 desses 9 slots, né? Desses 9 blocos. Então eu vou perder um tempo. Se acontecer alguma coisa eu volto a gravar dessa parte. Mas é só pra ver o que acontece. Bom, com os mapas, né? Com as pinturas, não virou nada. Eu tô meia hora aqui tentando interagir com as escadas, né? Porque com o arpão ele conseguiria fazer com que as escadas descessem. Mas também não tô conseguindo fazer isso. Ali não dá pra passar. Nós viemos da direita, né? Esse também não dá. É, só nos resta pra esse lado. Tem muita coisa o que fazer, não. Então vocês tão vendo, pô, tem... De vez em quando aparece um inimigo. De vez em quando você consegue... Você encontra um lugar pra entrar. Então eu dou muita importância. Eu acho que vale a pena... Nesse jogo, é claro. Eu queria que eles fizessem... É... Um Silent Hill. Por exemplo. Ah, essa casa aqui não dá pra entrar. Porque tem um monte de... Parede... É... Um monte de madeira martelada na porta e na janela. É uma coisa que eles fizessem. Tipo aquele jogo de zumbi. Que é o mod do Arma 3. Do Arma 2, né? Eu acho que todas as casas você consegue interagir. E aí uma tem um item. Às vezes não tem. Às vezes você encontra alguém que morreu lá. E aí tinha um item pra coletar. Tá certo que ia dar um trabalho do caramba. E talvez pro PS3. Isso seria pedir muito. Mas pra nova geração e pra PC. Eu acho que não, cara. Tem jogo aí que tem mapa de... Não sei quantos quilômetros. E tem um monte de lugar pra você interagir. Tá certo que... Nesse... Algum desses games. A textura é meio bosta. E fica tudo meio repetitivo. Ah, você entra na casa. Mas a casa é idêntica. A outra que você passou antes. E aí tem uma casa que é um pouquinho diferente. Mas a outra já vai ser idêntica. Assim. Mas eu acho que eles podiam ter... Eles podiam fazer isso. Acho que eu não tô falando bosta. Eu não vou usar o arpão, não. Eu quero deixar o arpão. Eu quero manter ele. Porque... Da outra vez... Quando eu usei ele pra atacar... Foram três ataques. E aí ele perdeu a ponta. Então sem a ponta eu já não consigo mais... Fazer nenhuma daquelas escadas. Pô, isso aqui tem um dano alto. Então como eu acho... Que uma dessas escadas dá pra interagir... Eu tô querendo... Dá pra passar ali, eu acho. Eu tô querendo manter ele como item, cara. Aí vai ver que eu tô mantendo à toa. Tipo, a picareta. Vocês viram a quantidade de acertos? Consegui matar com uma certa tranquilidade. Eu vou trocar só por esse motivo mesmo. Tem como ter certeza? Não tem que ir. Não, calma aí, Murphy. Pô, eu acho que no... Pra interagir eu não tinha que apertar o X. Agora você só de chegar perto... Ele já baixa, ele já sobe na escada. Você tá muito acelerado. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Se gostar você deixa o seu like. Minha voz tá zoada pra caramba. Acaba hoje. E já tem continuação de Silent Hill Down. Abraços e ótimo domingo.